Através de uma união de entidades e pessoas que visam a integração em nome da solidariedade, a primeira edição do evento reuniu artesões. O objetivo é o que? Divulgar o que se faz aqui no bairro, o que é produzido aqui pelos artesãos locais e fomentar a economia do próprio bairro. Ou seja, eu preciso comprar um tapete, ao invés de deslocar até o centro da cidade, compro aqui do artesão local. Então é conhecer quem trabalha aqui, quem produz e gerar economia para essas pessoas que moram aqui no bairro. A entidade Abadeus foi o palco da reunião que ofereceu também jogos cooperativos e também instruções sobre economia solidária. A troca solidária tem como finalidade a organização dos artesãos da comunidade, aqui do bairro Cristo Redentor e também do entorno, para que eles entendam que enquanto grupo eles são mais fortes, eles vão conseguir espaço de comercialização. Cerca de 25 profissionais puderam participar da atividade. Uma delas é a Dona Ivone. É uma oportunidade única para mim, que eu não era dessa cidade, eu vim para cá e agora estou me entrosando com o pessoal, estou gostando muito e eu acho que vai ser muito legal. Eu nunca participei, mas acho que vai ser muito legal. É uma maneira também de fazer amizades, né? Com certeza, foi aqui que eu fiz bastante amizade, foi aqui que me ajudou, porque eu já estava começando a ficar depressiva.